Oi pessoal, muito boa noite, tudo bem? Olha, estamos aqui na live diretamente do consultório E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, toda segunda-feira Nós estamos aqui, eu, Sinueia e toda a equipe está aqui Sempre tentando fazer o melhor, de verdade, é verdade Fazendo o melhor, com muito respeito, com muito carinho a você Viu? Com muito respeito, com muito carinho A gente realmente, não é tudo que a gente pode falar, mas tudo que a gente pode falar A gente fala, né? Eu fico muito feliz, nós estamos na live já há um ano? Um ano e meio já, um ano e meio fazendo a live toda segunda-feira Com muito prazer, com muito carinho, assim, atendendo a todos vocês que queiram participar dessa live hoje Você vai ligar no telefone, aliás, o telefone vai ficar aí na sua tela algum tempo, para você marcar O telefone é o 011-26870743, tá certo? Esse é um telefone, o outro é o 011-26827982 Então, já está na sua tela, é só você olhar aí Olha a tecnologia do pessoal aqui, minha gente Não é fraco, não A gente só tem a agradecer Aqui só tem Merlin, bruxo, aqui faz assim, aparece O telefone para você entrar em contato conosco é o 011, está aí na sua tela 26870743 Ou o outro telefone, 011-26827982 É só você entrar em contato conosco Você quer saber alguma coisa do desencarnado Você que é encarnado, você pode entrar em contato nessa live conosco, tá? Eu queria dar os recados Sábado passado agora começou a escola de alquimia E todo sábado nós vamos ter a escola de alquimia Das 16h30 às 18h30 Você é o nosso convidado É só você vir todo sábado e participar que a gente vai ficar muito feliz E você vai participar dessa escola de alquimia E é o plano espiritual que traz todas as informações Então você precisa realmente, vamos dizer, fazer com que você desperte Então confie no teu potencial, né? Como se diz, invista em você Então todo sábado você está aqui Dia 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro agora, nós estamos em fevereiro 17 de fevereiro nós vamos ter aquele trabalho Onde o telefone toca de lá pra cá Você é o nosso convidado É, é o trabalho de psicografia e de psicofonia É, o telefone toca de lá pra cá Você, dia 17, cai num domingo Às 16h a gente começa esse trabalho Esse trabalho fazendo um sucesso maravilhoso A gente vem conversar com os desencarnados Nossos parentes, nossos amigos Então você que quer participar É só ligar no telefone 26870743 Amanhã, né? Falar com a Lindomar Falar com a Norma Ou no 26827982 Falar, olha, eu quero participar daquele trabalho Que vai acontecer dia 17 de fevereiro Eu quero conversar com a minha mãe, com o meu pai Enfim, alguém que desencarnou, tá bom? Você pode vir aqui Outra coisa, um trabalho fantástico que vai acontecer Que é um curso dia 24 de fevereiro É um curso, assim, patamares astrológicos O que que é isso? Nós temos dificuldade de manter o nosso padrão vibratório Não é verdade? É Nós temos Porque quando a gente desce o nosso padrão vibratório Acontece as coisas negativas Os magos negros nos pegam A macumba nos pega Enfim, acontecem muitas coisas A nossa sintonia fica lá no pé E nós nos sintonizamos só com coisas negativas E nós estamos vivendo o mundo de regeneração agora O mundo do positivismo Da realidade Não é verdade? É Então, assim Para que a gente mantenha o nosso padrão Esses espíritos de Órion Nos trouxeram esse curso É um curso onde você vai aprender os mudras Os mantras Palavras mágicas E você vai ter condição De manter o seu padrão Então vai ser dia 24 de fevereiro Você é o nosso convidado É só você ligar naquele telefone amanhã E marcar Ainda tem vaga? Ainda tem vaga Mas corre Que as vagas estão sendo preenchidas Ok? Dia 24 de fevereiro Patamares astrológicos Um curso bárbaro Uma coisa fantástica Para você realmente manter O teu padrão vibratório Tá bom? É só você ligar então Nesses dois telefones que eu vou te dar No 26870743 Que aliás é o mesmo telefone Para você participar aqui da live Ou o telefone 26827982 Sempre relembrando Que você pode me escutar também Todo domingo na FM Rádio Mundial 95.7 Eu agora vou fazer uma coisa muito importante Você pode se vincular no nosso Youtube Meu nome Sinuê da Silva Vieira S-I-N-U-H-E Sinuê da Silva Vieira Ou Ou Você pode entrar no aplicativo Na Web TV Web TV no aplicativo É fácil você acessar através do teu celular É só você pegar Tá aí no vídeo também Tá aí no vídeo Olha Você acessar no teu navegador No teu celular E já coloca na Web TV App.vc-cat E você pode Além de estar na Web TV Do Sinuê Você pode entrar em todos os Nós temos várias coisas Temos o Facebook Nós temos o site Nós temos Do tipo www.escolaeusouluz.com.br Entre o nosso Facebook Transformação Enterou Mais de 35 mil pessoas Vamos dizer Seguindo a gente A gente fica muito feliz Muito obrigado De verdade Bem E hoje nós vamos começar com o tema Né Nós vamos falar Sobre Injustiça 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 Mas eu quero falar Para você antes É assim Minha gente Nós Estamos passando Por um momento Muito difícil Por um momento Muito difícil Todos nós Sem exceção Porque nós estamos No momento De mudança Não é isso? O momento De transição Do mundo De provas e expiações O mundo De quarta dimensão Estamos indo Para o mundo De regeneração De quinta E de sexta dimensão Ou seja A atmosfera do planeta Está mudando Tudo está mudando E nós E nós Estamos Com um problema Muito sério De adaptação Dessa nova energia E é claro Olha Nós temos um corpo físico Vocês imaginem Quem não tem corpo físico Os espíritos O que eles estão sofrendo O que eu vou falar aqui É inenarrável O sofrimento Desses espíritos Que estão Nos umbrais É inenarrável Porque eles estão Sendo sufocados Com tantos Com esse momento Se nós Estamos sentindo Tudo isso Vocês imaginem Vocês imaginem Os desencarnados Então é muito importante É fundamental A prece A oração Tanto para nós Encarnados Isso Vamos dizer Vital É o alimento Para a alma Vocês imaginem Para os desencarnados É de Muita importância É de vital Importância Que nós Façamos O evangelho No lar E dentro Desse evangelho Nós possamos Orar Pelos nossos Entes queridos Pelos nossos Amigos Pelos nossos Inimigos Aqueles que Saíram Da veste Física E hoje São espíritos Estão sofrendo Muito Por essa Transição Que está acontecendo No planeta Então Além dessa Transição Que está acontecendo No planeta Nós sabemos Do expurgo Do planeta Dos desastres Naturais Enfim Então O que o planeta Clama agora Inclusive Essas Equipes Maravilhosas Socorristas Que nós temos No plano Nós temos Modo de falar Eles estão aqui Para nos auxiliar Nos ajudar Nós temos que Mandar Muita energia Para que esses seres Possam resgatar Esses seres Que estão Que Necessitam Tanto Então Nós que estamos No corpo físico Que adormece Um pouco A nossa sensibilidade Estamos sentindo Dor de cabeça Essa tontura Cansaço Vontade de fugir Não é verdade Minha gente Vocês imaginem Esses espíritos Que estão Sem a veste Carnal É Inenarrável Não dá Para falar O sofrimento Desses seres Porque os seres Desencarnam E o que acaba Não termina Eles continuam Vamos dizer Sentindo Sentindo Muito mais Os seus problemas As suas dificuldades Os seus complexos Os seus traumas Isso afloram De uma certa forma Que eles começam A sentir Só para vocês Terem uma ideia Cem vezes Mais Do que eles Sentiam Aqui E com uma surpresa O nosso subconsciente Quando a gente Desencarna Ele aflora E nós ficamos Desesperado O que acalma Isso O que abranda Isso São os nossos Pensamentos bons São as nossas Preces Não aquela prece Minha gente Aquela prece Decorada Não Mas aquela prece Do fundo Do nosso coração Onde a gente Envolve Aquele ser Que partiu Não pensando Ele no caixão Não Não pensando Ele sofrendo Não Mas pensando Naquele ser Com saúde Pensando Naquele ser Naquele papo Agradável Que nós tivemos Pensando Naquele ser Regenerado E aí Ele recebe Aquele bálsamo De energia E revitaliza O seu corpo astral E assim Desta forma O plano espiritual Esses agentes Divinos Que são encarregados De nos auxiliar De ajudar Esses desencarnados Com essas catástrofes Com tudo que está acontecendo Ao invés da gente Ficar comentando Tanto Que a gente possa fazer Então Não que é proibido Comentar Você pode fazer O que você quiser Mas Que você não esqueça Desta prece Da oração Tá bom A gente agradece Do fundo Do nosso coração De verdade É só Uma orientação Que o plano espiritual Pede pra passar E a gente passa Assim Com muito cuidado Tá bom Bem Nós vamos atender A primeira ligação Antes de a gente Começar o nosso tempo Parece que o tema Já começou Né Nós vamos falar Com a Ana Letícia Nunes Louver Alô Alô Tá saindo aqui Alô Oi Ana Tudo bem Boa noite Você é Ana Letícia Nunes Louver Tudo bem Letícia É porque Eu estou fazendo assim Porque o pessoal Não está te escutando Só eu estou te escutando Mas tudo bem Você tem 28 anos Não é isso E você quer saber Da sua vida amorosa Você mora em Santana do Parnaíba Não é isso Eu estou vendo aqui Que você já foi casada É isso Já foi casada E você se separou Essa separação Você quis A separação Foi Eu tenho dois filhos Eu que Quis Você que Quis Não é dois na verdade Que a gente não estava Mais aguentando Aí a gente entrou Com um acordo E a gente separou É Me diz uma coisa Eu posso falar Alguma coisa Pode falar Você tem Alguma coisa Ainda com o seu Atual marido Você tem o que Você tem alguma coisa Com o seu atual marido O que eu digo É alguma coisa Assim Você acha Que existe Alguma chance De voltar Eu tenho Eu tenho um novo Relacionamento Também Então Eu posso falar Algumas coisas Eu posso falar Pode falar Pode falar Ok Você teve um grande amor Quando você era adolescente Certo Tive E esse amor Não está resolvido Certo Ok Este amor Veja bem Este relacionamento Acabou Mas no coração Não está resolvido Porque vocês tem uma ligação Muito grande Entendeu? E é do meu ex-marido Não 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 é do seu ex-marido É do relacionamento Que você teve Na adolescência De um jovem Que você amou muito Que você gostou muito E você teve Uma situação E você teve Uma situação Muito conturbada Com esse ser Você está Você está Lembrando quem é? Eu lembro Então Eu lembro de uma pessoa Que eu gostei muito Antes de casar Aí Você tem um relacionamento Com ele Pouca Muito pouca Muito pouca Porque eu não era Correspondido Tá Mas assim Nem muito Mas não era Correspondido E era um relacionamento Muito conturbado Não é verdade? Sim Porque Praticamente Só você gostava Sim Então Graças a tudo isso aí Que não deu certo Com o seu marido Entendeu? Ah Esta energia Veja bem Aí que está Não deu certo Mas você teve Dois filhos Você viveu Só que assim Você precisa Resolver Esta situação Que está pendente É como se você Só amasse E não fosse Correspondida Entendeu? Eu entendi Eu mesmo Eu não sinto nada Nada Por ele hoje Porque ele já tem A família dele Tem filho Eu não sinto nada Essa pessoa Tá bom Mas eu estou Eu estou dizendo assim No sentimento Não ficou resolvida Ah Entendeu Entendeu? Porque as vezes Por exemplo As vezes você não sente Mais nada Mas como você Mexeu com essa energia O que acontece É não estar resolvido Então Nós precisamos fazer Só para você ter uma ideia Se você quiser resolver Você vem aqui Nós fazemos Uma regressão De memória Esse caso É assim Fazemos uma regressão De memória A gente verifica Em que ponto Que ficou mal resolvido Eu acredito Que é assim Você amava E não era correspondido Eu acho que é por aí Entendeu? Me diz uma coisa Posso falar mais Posso fazer uma pergunta? Você teve algum relacionamento Com homem casado? Oi? Teve, né? Então Uma única vez É Você já Você já percebeu Como você está Atraindo É E você atrai Homem casado Porque Deixa eu te falar uma coisa Esta energia Você teve só um relacionamento Foi rápido Com homem casado Esta energia Também está te atrapalhando Neste relacionamento Atual Então Se você não resolver Aquela Energia Da adolescência Que eu te falei E você não resolver Essa energia De homem casado Que você Traz com você É como se fosse Uma culpa Sabe assim Conclusão Você vai Vamos dizer Se relacionar De repente Com esse rapaz Você fala Você fala assim Poxa Mas eu não sou Merecedora do melhor Que eu fui Uma pessoa Você está entendendo Falta autoestima Falta Falta Autoestima Olha Deixa eu te falar uma coisa É muito importante Por exemplo Eu conheço Algumas pessoas Eu estou atendendo Uma pessoa agora Olha só Que ela foi Numa vida passada Ela foi meretriz Duas vidas Ela foi meretriz Está certo? Meretriz é prostituta E nessa vida Você sabe Que não existe É uma continuação Da outra vida Claro que nessa vida Ela não é meretriz Ela trabalha No escritório E ela Nunca Traiu O marido dela Só que Ela não consegue Se relacionar com ele Porque ela Não aceita Vamos dizer Ser Ser controlada Por um homem Está entendendo? Então O que acontece Ela Ela quer casar Mas não quer ser controlada Então é assim Ela quer ficar casada Mas ela não aceita Muito bem o casamento Deixa eu te fazer uma pergunta O que você acha do casamento? Fala pra mim Do coração Fala É O Então É Porque não está saindo O pessoal não está escutando Mas tudo bem É Porque você teve Algumas experiências Que não foram nada agradáveis Você casou muito cedo Essa coisa Né Então É Então assim Você precisa Olha Para resumir a história É Nós precisamos Resolver Essa coisa Da adolescência Ok Desse amor Que só você amava E não era correspondida E porque Como você saiu Com um homem casado Você ficou com essa energia Presa em você Que a gente precisa tirar Tá bom? Eu sei Então Mas é Exato Mas é Morava junto Morava? É a mesma coisa Casada É modo de falar Ele tinha um Vamos dizer Um outro relacionamento Entendeu? É Mas você Você já percebeu Como você é desconfiada Você não acredita No amor das pessoas Quando a pessoa O pessoal não está escutando Né Uma pena Quando a pessoa Demonstra o amor Para você Você duvida Sabe por quê? Porque aquele amor Da adolescente Que só você amou E ele não te deu o retorno Agora você está com o pé atrás Com todo mundo Entendeu? Combinado? Fica com Deus Boa noite linda Nada Imagina Um prazer Tchau Bem A segunda ligação Segunda ligação Eu falei agora com quem? Com a Ana Letícia É isso? Então tá Bem Nós vamos Falar então Hoje sobre A injustiça Vamos falar sobre a injustiça Deu confusão aqui no telefone Vamos falar sobre a injustiça Com tudo que está acontecendo Na verdade Com tudo que está acontecendo Nós muitas vezes A gente vê as pessoas Dizendo Nossa Quanta injustiça Você já escutou Alguém falar assim? Nossa Parece que Nós estamos afastados de Deus Parece que Meu Deus do céu Que coisa terrível Por quê? Como nós falamos no início do programa Está acontecendo no mundo Expurgos Tanto expurgos do planeta Que são as catástrofes Como os vulcões Os tsunamis Esse calor em demasia Meu Deus do céu Calor terrível Não é assim? Ou frio como os Estados Unidos Que tem uma sensação De 56 graus Abaixo de zero Então Não é brincadeira Então O pessoal fala assim Mas não é possível É uma injustiça Então De novo O expurgo do planeta E além disso Nós seres humanos Estamos expurgando Né? Ou seja A gente ainda A gente encontra Muitos seres Vamos dizer assim Que tem o hábito Né? De reclamar De reclamar Fala a verdade Será que Eu estou falando com você? Como as pessoas reclamam Né? Ó Que nem hoje Aqui em São Paulo Esfriou E eu Fui tomar um café Na padaria Quando eu estava voltando Encontrei uma pessoa E ela disse Ó Hoje eu estou de blusa Meu Deus do céu Que frio, né? Quer dizer Nunca está bom Por quê? Nós temos o hábito De reclamar E por que as pessoas Se reclamam tanto? Ou mas Elas se comparam Muita gente se comparam Com os outros seres Porque as pessoas julgam Que os outros seres Estão melhores Né? Ou porque Esses outros seres Têm Um outro hábito De verem Tudo De uma forma diferente E a pessoa que reclama É uma pessoa Que tem um hábito Né? De ver O lado Negativo Ela faz Questão De sempre Se ligar No pior De olhar O pior Né? Então Essas pessoas Sempre Nunca estão satisfeitas Elas sempre Estão reclamando Do que lhe falta Né? Elas sempre estão Reclamando Do que elas não têm Não é isso? É impressionante E nós temos Uma mania Nós temos Esse hábito Né? Infelizmente Nós temos Uma visão Vamos dizer assim Ela é muito pequena Porque É assim Ou eu gosto Das coisas O que eu gosto É bom Tá bom O que eu não gosto Eu acho ruim Tá bom Aquilo que eu acho bonito É bonito Aquilo que eu acho feio É feio É uma coisa muito Pequena Nós não temos Uma visão Holística Né? E agora Na quinta dimensão Nós Vamos ser Obrigados A O que? A refletir Nós vamos ser Obrigados A pensar Porque O que Na minha visão É bom A gente tem que perceber Que às vezes Na visão da outra pessoa Não é bom O que a visão A visão da pessoa Que tem Falar Pra essa pessoa É fácil É tranquilo Né? Pra pessoa Falar assim Olha Não é nada fácil Nada tranquilo Então muitas vezes A gente tem aquela ideia De que quem tem dinheiro Vive bem E de quem Não tem dinheiro Vive mal Ou seja Quem tem dinheiro É feliz E quem não tem dinheiro É triste E isso não é verdade Não é verdade? Então Nós precisamos Abrir agora Nossa consciência E saber Que tudo Que acontece Na nossa vida É porque Sai de mim E volta Pra mim Na verdade Eu sou Responsável Pela minha vida Ninguém é responsável Pela sua vida A não ser Você Né? Então O que eu preciso A partir de agora Eu tenho que Começar a pensar E criar E criar Hábitos Bons Eu preciso Começar a tomar Conta de mim Né? E ter pensamentos E sentimentos Bons Né? Eu preciso Na verdade Começar a olhar A vida E agradecer Ai Sinuê Você fala assim Por quê? Não Minha gente O ato De agradecer Quando você Está agradecendo Você está Mexendo Com uma energia Que é Do agradecimento E esta energia Olha só Libera O fluxo De você Receber Quando você Agradece Você libera A energia De você Receber Ou seja Agradecer É receber A prosperidade Ok? Que é muito Diferente De reclamar Que é muito Diferente De ficar Na falta Que é muito Diferente De você Só pensar Naquilo Que você Não tem Naquilo Que te falta Entre aspas Ou seja Quando você Reclama Só vê o lado Negativo Só está Olhando O pior Sem agradecer Você fecha A porta O portal Da prosperidade Para você Receber Tudo Que você Precisa Assinuei Eu não estou Reclamando Eu só Estou Falando A verdade Então Eu reclamo Do meu marido Eu reclamo Da minha mulher Eu reclamo Do meus filhos Eu reclamo Da minha vida Eu reclamo Do meu emprego Eu reclamo Eu falo mal Eu critico Eu julgo Como você Pode julgar Uma pessoa Se você Não passou Por aquilo Como Porque Vamos entender Minha gente A gente Acha Nós Na nossa teoria Do achômetro Nós achamos Que nós Sofremos O sofrimento É um jeito De ver Existe Vamos entender Uma coisa Existe A lei Divina A lei Divina Não tem Nada a ver Com o sofrimento Então você Não está Aqui para sofrer Você não está Aqui para pagar Aquilo que você Chama de sofrimento De problema De dificuldade Na verdade É um processo De evolução É para você Amadurecer Ah Insinuei Meu Você não sabe Como eu sofro Aí eu larguei Meu marido Aí eu larguei A minha mulher Porque ela pegava Muito no meu pé Aí eu larguei E fui embora Você acha que Você vai se livrar? Essa energia Vai te acompanhar Você vai encontrar Uma pessoa Assim Ou pior Ou você vai encontrar Uma situação Que você não vai Poder fugir Porque as coisas Na vida Foram para a gente Encarar de frente Não a gente Em fugir Porque Você foge daqui Foge de lá Até que o sofrimento Pega você Você tem O sofrimento Que você acha Aí eu tenho um problema Se não é Eu tenho um problema Que foi Eu estou com problema Aqui nas minhas varis Sabe Nas minhas varis E pega esse lado Aqui Eu não estou conseguindo Andar Por quê? Porque você Aonde pega É aqui Pega aqui Na minha perna Em tudo aqui Pega na outra Aqui E aí você vai fazer Um tratamento Você vai tomar Um remédio O tratamento melhora Você cuida Das varis E esta energia Vai estourar No rim Vai estourar Em algum lugar Minha gente Eu tive Infarte Eu tive É infarto Que fala Eu tive um infarto Desculpe Eu tive um infarto Fiquei 19 horas Infartando Olha só 19 horas Infartando Correram comigo Para o hospital Pessoas muito gentis Pessoas amigas Impressionantes Pessoas que largaram Tudo Para me acompanhar Só agradecido Até hoje Tem uma moça Que não trabalha mais aqui A Valéria Que foi muito gentil Que fez Me levou Várias vezes No hospital Tem a Norma Que foi muito gentil Também Me aguentou E a minha esposa A Ana Lúcia Que foi também Muito gentil A minha sogra A mãe dela Abriram a casa Enfim Foram muito gentis A gente não esquece mais A gente realmente Fica agradecido E nas nossas peças A gente sempre agradece Mas olha que interessante Quando eu estava Na UTI Quando eu estava Na UTI Num leito Isso eu já contei aqui Eu olhava para trás Assim do lado E tinha um aparelhinho Que subia e descia Assim Sabe Eu não sei como chama Esse aparelho Se você souber Você manda para cá Que o pessoal Daqui a pouco me passa Eu não sei como chama Ele fica assim Pi 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 Ele sobe e desce Dizendo que você está vivo E do meu lado Tinha um senhor Que fez assim Pi Fez um traço E morreu Desencarnou Na nossa vida Nós queremos que tudo Fique tranquilo Sereno Isso não existe Isso não existe Você nunca vai ficar tranquilo Você não está aqui Para ficar tranquilo Sossegado Você pode olhar Mas na tua vida Sempre vai ficar assim Sobe Desce Uma hora você está empregado Outra hora você está desempregado Uma hora você está feliz Outra hora você está chorando Uma hora você está se sentindo bem Outra hora você está se sentindo mal Isso se chama vida Isso se chama sofrimento Não É experiência Experiência Evolução Nós não podemos fugir da evolução Não podemos Isso se chama lei Então quando eu olhava Pela primeira vez Eu falei Nossa Sobe e desce Eu falei Eu quero que continue Esse sobe e desce Porque eu estou na carne ainda Quando faz assim Pi A oportunidade Já foi Então nós Na nossa vida É uma gangorra É um sobe e desce Isso é normal Nós precisamos adquirir Experiência Você não pode ficar resmungando Reclamando Olhando o lado negativo Que você vai atrair coisa pior Tudo Tudo na vida tem uma origem Tudo Então tudo que está acontecendo com você É fruto Daquilo que você plantou Tudo que acontece hoje Para você É uma continuação de ontem E eu não estou me referindo Ao ontem Apenas como o dia Ou o tempo Anterior Mas sim como outras vidas Verdade Você acha que você vai encontrar Só quem você já encontrou Na outras vidas Vamos dar um exemplo Vamos Quando você vê um bebê Que aconteceu aqui A semana retrasada Um bebê Com uma determinada doença Que não se justifica Essa doença Os pais Sempre tiveram Hábitos saudáveis São corredores De maratona Os avós Enfim Na gestação A moça só comia comida natural E o bebê Nasceu Com um processo cerebral Foi cesárea Tudo ótimo O que é isso Sinuê? O que é isso? E aí Eles falaram assim Mas Sinuê Meu filho está na beira da morte Isso é uma injustiça Realmente É uma grande dor Isso 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 Não É Porque é uma grande dor Porque a família planejou Ter um filho E era o único filho Meu Deus do céu É uma dor Inenarrável Mas será que é injustiça? Ah, mas é um bebê Bebê Como assim bebê? Bebê porque é novo Um corpo novo Mas o espírito É antigo É velho Meu Deus do céu Então Por que isso acontece? Porque Ele Está expurgando Ele está evoluindo Isso Para os pais E ele E a moça Falou assim Só tem um problema Meu marido É ateu Será que vai ser ateu? Ateu? Não acredita? Percebe Minha gente A coisa é muito Significativa Mas nós vamos Ficar na reclamação Nós vamos ficar Olhando o lado negativo Julgando as pessoas Ah, porque aquela pessoa É assim É safada Mas você já passou Por essa situação Não, mas a pessoa É muito materialista Mas você já teve dinheiro? A pessoa é muito mesquinha Sinuê Mas você tem dinheiro? Para saber se você Não é mesquinho? Você já passou Na pele Para você julgar As pessoas? Ah, mas aquela pessoa É covarda Sinuê Mas aquela pessoa Espera um pouco Você já passou Por isso? Você já teve Na pele A experiência? Porque é muito fácil A gente julgar Os outros Fazer fofoca Criticar Nós estamos Da era Da regeneração Minha gente Ah, porque a pessoa Tem cara feia E eu não gosto Do cara feia Mas como a pessoa Tem cara feia? A pessoa é muito tímida Sabe se não é? Ué É o jeito dela Ela é tímida mesmo Ué, mas qual é o problema? A pessoa fala alto Sinuê Como você Eu falo alto mesmo Você já viu o sol Sair assim pela metade? O sol não sai? O sol não sai Uma rosa Você já viu a rosa Sair encolhida? Ou a rosa sai? O evangelho está lá Seja quente Se expanda E por etilion Dinizar Rivail Allan Kardec Disse assim Por que o mal Parece mais forte? Sabe por quê? Porque o bem é tímido Os espíritos responderam Ah Você vai ficar em cima do muro? Vai ficar em cima do muro Até quando? Essa era de regeneração É para você vir para fora Com força Com verdade Você a ama Ama de verdade muito Ama Mas vai Faz Ah, eu quero fazer isso Que eu gosto Pois faça Com amor Com força E tudo bem A vida A vida é força A vida é assim É altos e baixos É É assim mesmo Ué E a morte vem E te leva Né? E os seres E os seres E os seres Lá No umbral No astral Ainda vivem falando Mas isso é injustiça Como injustiça? Quando vem aquela tragédia Eu me lembro Em 2004 Com aquele tsunami Acho que foi na Ásia Onde morreu Onde morreu 18 mil pessoas Vocês acham que isso aconteceu por acaso? Esse desastre agora em Brumadinho É Brumadinho o nome? Você acha que aconteceu por acaso? Claro, claro que isso dói na alma Claro que nós precisamos exercitar o amor A oração Ficarmos condoídos Ajudar Porque nós somos seres humanos E nós temos dentro de nós Uma coisa chamada Divindade Nós somos parte do divino Claro que sim Mas nós precisamos Entender tudo isso Compreender este momento E tudo que virá acontecer Nós podemos começar A colaborar com o bem Com o melhor Falando nisso Eu vou atender mais uma ligação Eu estou empolgado hoje Oh meu Deus Estou empolgado Estou empolgado hoje Me segura Eu vou atender A Luciana Ela quer saber do pai Do Oswaldo Antônio Alô Alô? Está saindo aqui? Não Não está Tudo bem? Boa noite Obrigado por ter ligado Luciana E eu sei que você Ficou me esperando Obrigado Eu estava muito empolgado Tudo bem com você? Com o teu pai Não está muito bem Não está muito bem Teu pai Teve um problema No crânio Me diz uma coisa Você falou comigo Quando? Você já falou comigo? Primeira vez? Nossa Eu tenho uma energia Uma energia Como se diz Uma energia parecida Então É É É É Ele Como era o teu pai? Ele aceitava as coisas Ele achava que as coisas Eram justas É Ou ele tinha uma maneira De ver assim De Quando acontecia um episódio Como ele ficava Ele buscava Significado das coisas Como ele ficava? Conta pra mim Então Ele não falava Não é isso? Ele era meio quieto É Então Ele Ele ficava no canto Ele ficava pensando muito Sabe? Assim não E ele Quando ele ia deitar Ele conversava muito Com o travesseiro Então Não é assim? Então As pessoas Que são assim Que conversam muito com Às vezes você vê uma pessoa Na rua É Falando Assim Aquela pessoa Tá extravasando Aquela pessoa Não vai ter problema Assim De repente É É Como um derrame A pessoa já tá Pra lá de Bagdá Ela já tá ruim Mas ela pelo menos Tá extravasando É como se fosse Um cano da caixa d'água Sabe? Tá saindo As pessoas Como o teu pai Que conversavam Com o travesseiro Que ficavam remoendo O que O que significa isso? Que a pessoa não descansa O neurônio não dá Uma descansada Entendeu? E E ela fica Sobrecarregada De energia Porque O nosso espírito Ele não para De pensar Só que Você já teve essa sensação? Nossa Dormir a noite toda Não é assim? E E muitas vezes Você acorda e fala assim Não dormi bem Por quê? Porque eu fiquei pensando A noite toda Já aconteceu isso com você? Comigo também É uma porcaria Porque você não dá Um Vamos dizer Um refrigério Pro teu cérebro Entendeu? O nosso corpo físico É um vaso Divino Maravilhoso Mas dependendo Da sobrecarga Que você dá Nele Como energia Nem ele aguenta Por isso Vem as doenças Sabe? Então Todo problema emocional Que a gente passa Que a gente não resolve Ele Ele se aloja Em No nosso corpo E de repente E de repente Se aquele problema Aquele Vamos dizer Episódio Emocional Ele for repetido Várias vezes E aquela energia For se concentrando Num lugar só Nós temos problema Por exemplo No rim Nós temos problema Na próstata Nós temos problema Na cabeça Como no caso Do seu pai E assim vai Entendeu? Então no seu pai Ele ficava remoendo E ele Eu vou te contar Uma novidade Ele continua remoendo Ele ainda não foi Ele não fez a passagem Entendeu? Ele continua remoendo Tudo aquilo Que ele não falava Para vocês Ele continua remoendo Não aceitando as coisas Sabe? Mas ele ficava quieto Sabe aquela coisa? Eu não falo nada Ninguém sabe nada Ninguém me cobra E eu não participo Sabe como que é? Não Ele não está bem Exatamente Resumindo Ele não está bem Ele está precisando Muito da energia De vocês Entendeu? Muito a oração Muita prece Ele não fez a passagem Ele continua remoendo Só que agora Não dá para esconder Entendeu? Então eu estou olhando Ele assim Eu estou vendo Como se fosse Uma névoa Escura Em volta da cabeça dele Entendeu? Ele continua remoendo A vida dele Poderia ser assim Poderia ter sido Dessa forma Deveria ser assim Deveria ser daquela forma Sabe como você entra No poderia E não deveria E a vida É o que é Então você pensa Poxa Meu filho Poderia ter feito isso A minha filha Deveria ter feito aquilo E eu fico No deveria E não poderia E eu não vivo A realidade Só que nós Somos muito atores Né? Eu costumo dizer Que nós somos ator Atormentados Então a gente Disfarça Para todo mundo A gente sorri Oi tudo bem E por dentro A gente está chorando Né? Né verdade? E todo mundo é assim Sabia? Então nós estamos Entrando numa era agora Que é a era da regeneração A era da verdade Hoje o teu pai Ele está Assim O seu Oswaldo Ele está na verdade Só que ele não aguenta a verdade Ele está muito ruim Então Manda rezar a missa Para ele Viu Luciana Que ele vai ficar bem Tá bom? E me liga daqui Uns 90 dias Aí eu te falo Se ele já foi Acolhido pela espiritualidade Tá bom? Fica com Deus Obrigado você Tá? Tchau Boa noite É minha gente Como eu falei No início do programa Esse corpo físico É maravilhoso Né? Ele faz com que a gente É É Disfarce Muitas coisas Ficam no nosso corpo físico Nosso corpo físico Ele aguenta Agora Todas as doenças Que nós temos Todas as doenças Que nós temos São oriundos Dos nossos emocionais Das nossas emoções Mal resolvidas Então você Tá triste? Tá? Tô triste Mas se você Começa com uma depressão Você pode estar Na beira do diabetes É O pessoal fica diabético Fala assim Nossa Sabe por que você tá triste assim? Por que você tá com depressão? Porque você tá diabético Não é isso não É a sua tristeza É a sua solidão Que provocou a doença Entendeu? Se você vive Se sentindo abandonado Nada dá certo Parece que Você acha que Deus é injusto? Né? Então eu vou te responder uma coisa Nada Nada é por acaso Nada Não Minha gente Vamos entender Não existem culpados Ou inocentes O que existe É uma Semeadura Voluntária E uma colheita Obrigatória Tá claro? Tudo que você Está passando Você deve a você Tudo Ah não Mas ela não olhou Isso é mimimi Sai do mimimi Regeneração Não tem mais mimimi Não vem com Para com isso Ai Eu sou assim porque ela me tratou É assim porque ela falou E para Você não entendeu nada ainda Você tá na quarta dimensão Você para com isso Não tem mais mimimi Ela é assim Ela é assim E qual o problema? Ela é assim Ela é tímida Ótimo Ela é tímida Ah Ela tem esse jeito Qual o problema do jeito da pessoa? Larga o jeito Você quer controlar o jeito das pessoas? Você tá louca? Você tá louco? Isso é mimimi As pessoas não vão viver para você E nem você vai viver para ninguém Nós vivemos com as pessoas E neste processo Acorda Neste processo Não existe mimimi Deixa as pessoas Serem o que Ah você viu o cabelo? Qual o problema? Deixa a pessoa ter o cabelo que quer Ah ela tá gorda Qual o problema dela? Ela tá gorda Você quer comprar roupa pra ela? Ah é? Então compra um número maior Acabou Para de mimimi Meu Deus do céu Ah mas Tem aquela pessoa que é alta Qual o problema da pessoa alta? Tem aquela pessoa que é baixa Qual o problema? Tem aquela pessoa que é estúpida Deixa a pessoa ser estúpida Porque De novo De novo Não existe culpados e nem inocentes O que existe É o semear E a colheita é obrigatória Você vai colher Não é ninguém Ai a pessoa foi assim comigo Para com... Eu não acredito que você tá nessa onda Não há... Sabe o que é bom isso? O bom é que Eu acho muito legal Quando eu vejo uma pessoa Em estado terminal Eu fico Conduído com isso Mas eu penso assim Logo logo A pessoa troca de roupa Quando você Uma roupa Tá furada Né? Uma roupa tá... Gasta O que você faz? Você joga fora Né? E compra outra Nós somos assim também A semeadura é livre Porém a colheita É obrigatória Sai do mimimi Ninguém está numa família Por acaso O divino Sempre sabe fazer as coisas Pra que a gente evolua Você acha que você tem o pai Que você tem Que é por acaso? Você acha que essa mãe Que você tem É por acaso? Você acha que essa pessoa Que você está vivendo hoje Esse mala Sem alça Essa mulher cheia de mimimi Você acha que é por acaso isso? Ou por que você precisa aceitar a vida Como ela é? Olha o exercício E a aceitação? Minha gente Aceitação não é comodismo Mas Ninguém vai ser como você quer Você não pode esquecer Você não pode esquecer Que o divino O universo Sempre vai dar Para você Para mim Ou seja Sempre vai dar Para nós O que nós Precisamos Para evoluir E não o que você quer Beleza? Ah Isso não é mais Mas o universo Deus Não é o que você quer Não é É o que você precisa Para você evoluir Então Vale saber Que de acordo com a sua sintonia As coisas vão acontecer Então muda o teu pensar Sai do mimimi Sai do controle Nós estamos aqui Para compartilhar Para contribuir Nós estamos aqui Estamos na medida do possível Querendo contribuir com você As vezes você pode escutar isso E falar Nossa é interessante Ah que bom Olha E as vezes você pode escutar E falar Eu não quero saber nada disso Nós estamos tentando Contribuir Por isso que tem aquele ditado Que Quem tem olhos Vão ver E quem tem ouvidos Vão ouvir Está claro minha gente? Vamos atender mais uma linha? Vamos lá? Entupiu meu nariz Meu Deus do céu Nós vamos atender A dona Miriam Ela quer saber Da Jaciara Jacira De Souza Marran Ela Quer saber Da mãe Alô? Alô? Miriam Boa noite Obrigado por ter ligado Viu Miriam Obrigado de coração Viu? É Imagina Imagina Você quer saber Sobre a sua mãe Né? Ela morreu De câncer no rim Ela só nasceu Sei É Entendi Sei A tua mãe A tua mãe morreu Com 66 anos Com câncer no rim Né? Você sabe Miriam Ela já foi auxiliada Viu Miriam Ela já foi auxiliada Apesar Porque ela Ela nasceu Deficiente Só com o rim Né? Isso não é por acaso Ela sempre teve Muito medo Das coisas Sabe? Ela sempre foi Insegura Não é verdade? Muito insegura Então assim Ela já veio Com Com uma tolerância No medo E na insegurança Muito pequena Até que ela Vamos dizer Vamos supor Ela viveu bastante Sabe? Entendeu? Ela já foi É Ela Ela passou por situações Com a família Principalmente com a mãe Que ela Ela morreu cedo A mãe dela A tua avó, né? É Ela 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 Bom Eu não vou falar nada Mas ela não morreu bem não Sabe? O pessoal não está escutando Ela está dizendo que a mãe Da mãe dela Morreu como indigente Na rua Então ela não Não passou Sim É Ela tentou buscar A saúde E não deu certo, né? Então você imagina A tua avó Morrendo como Morrendo do jeito Que ela morreu E ser enterrada Como indigente Imagina a sua mãe Como ficou Né? Ela guardou Esse medo Enorme Aliás Ela tinha muito medo De ficar doente Né? A tua mãe Né? Então quando ela Ela Vocês não falaram pra ela Que ela estava com câncer? Não falou Então Deixa eu te falar uma coisa Ela está com dificuldade De ficar no hospital Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa O pessoal Por exemplo Ninguém protege ninguém Quem protege a gente É o divino É como Os pais Que tem um filho Quando os pais Querem proteger o filho O divino vai dar Algum jeito De o filho se libertar Porque nós Não protegemos ninguém Entendeu? Quem protege É o divino Ou a gente Se auto protege Então Ela está agradecendo Essa proteção Que você fez A ela Entendeu? De você Não falar Entrar na frente Do médico E discutir com o médico Pra ela não escutar Que estava com câncer Mas ela percebia Viu? É Aí quando ela Ficou em coma Induzido Ela foi preparada Pra ir embora Ela foi Vamos dizer Ajudada Faz pouco tempo Então está difícil De ela ficar no hospital É importante Que você faça Bastante missa E bastante oração Tá bom? Bastante Miriam Aliás Ela pensa Ela pensa Muito na sua filha Como chama sua filha? Então ela pensa Muito na Giovanna E a Giovanna É uma médium Ela é muito sensível Por isso que ela está Com depressão Tá bom? Um abraço Fica com Deus Obrigado por ter ligado Miriam Tchau Imagina Obrigado você É Nós que somos Muito sensíveis Todo mundo é médium Alguns com mais sensibilidade E outros com menos sensibilidade Aí o que acontece Às vezes a pessoa Pensa em você Ela está encarnada Você capta aquela Nossa Vem a pessoa No meu pensamento Isso é muito normal E quando a pessoa É desencarnada A pessoa sente Muita coisa E a gente quer Vamos dizer É muito sensível Sente todo aquele 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 apelo Então é muito importante Como nós dissemos No início do programa A prece A oração em favor A oração em favor As coisas Não é sofrimento Não é sofrimento Porque a lei divina Ela está entre nós Não é para a gente sofrer A lei divina existe Para nos orientar E nos educar O sofrimento É uma vertente Né O certo O certo é você mudar O certo é você mudar Os seus pensamentos Os seus sentimentos E com alegria Na vida Começar a ver Como assim Se não é Começar a ver O lado positivo Das coisas Olhar o lado positivo Não ficar E acreditar No sofrimento Comece a olhar O lado positivo Das coisas Se a vida Te trouxer Um limão Faça uma limonada A mente É tudo no ser Nós temos Programações Que nós precisamos mudar Do tipo Ai, se não é Quanta culpa Você não é culpado De nada Ai, se não é Isso é pecar Você não está No pecado Ai, sabe o que é isso É vida passa Para Você sabe Da sua vida passada Você sabe Você tem certeza Então por que Você joga tudo Na vida passada Às vezes É uma mudança De postura A gente precisa Sair dessa maionese A gente assiste Umas novelas Aí depois fala Eu olhei no espelho Semana passada Veio uma paciente Aqui e falou Se não eu comecei A olhar no espelho E aí eu falei Eu sei que você viu Nada Falei Mas você não viu Você está me vendo No espelho Você não viu você Então você está Ruim de vista Você está ficando cega Ah não Mas sabe o que é Se não é É porque eu queria Para Ah meu Oh Maionese Então vamos entender Uma coisa Nosso pai Criador Incriado É misericordioso E nos deu Essa nova oportunidade Na matéria Não foi para a gente Sofrer Ou para a gente Ser penalizado Eu estou aqui pagando Não é nada disso Pelo contrário É uma nova oportunidade De evolução E aprendizado Por isso que você não sabe O que você fez Na outra vida É um recomeço Você pode fazer Tudo diferente Vamos sair Dessa autopunição Minha gente Vamos encarar Os nossos problemas As nossas dificuldades Como oportunidade De aprender Pelo amor Pelo entendimento E vamos praticar O amor próprio Se goste Veja o lado bom De você E saibam que A justiça Sem misericórdia É tirania Vamos encarar A vida Como um aprendizado Divino E vamos agradecer Sempre Porque quem agradece Abre o portal Para você receber A prosperidade E eu vou ficando Por aqui Eu quero agradecer A Cecília Quero agradecer O Marcos Que sempre está preocupado Coitado Antes eu falei Marcão Fique em paz Fique em paz Então eu queria agradecer O Marcos Quero agradecer A Ana Lúcia Queria agradecer A Norma A Rose A Salmeirão Que veio aqui hoje Ela sempre está Da casa dela Hoje ela está ali Concentrada Orando Obrigado O Donizete A Irani Também Esse casal maravilhoso Que vem lá de Pirapora Não Mariporã Mariporã Que Pirapora Mariporã Pirapora é bom Mariporã Eu queria agradecer A Rose Que fez uma janta Estourou pipoca Foi uma festa Que café Só faltou Quem então Agradecer A todo mundo O Zozó A Rosa A Rosa Maria Helena Rosa na outra vida Maria Helena nessa vida Muito obrigado Rosa Muito obrigado A todos vocês Zozó E todos os médios Que estão Ligados aqui Orientando a gente Sobre injustiça Tá bom Eu vou ficando por aqui Namastê Eu vou deixar um pouquinho O telefone Para você Que é o 26870743 E o 26827982 Conheça os nossos cursos Entre no YouTube Entre na nossa WebTV Estão colocando aí O aplicativo Para você entrar Na WebTV Tá bom É Nós estamos lá Tem mais 300 programas 300 papos Como esse Falando Muita coisa boa Acontecendo E muita coisa Vai acontecer A gente só deve agradecer Ao Divino Por nós estarmos aqui E temos essa oportunidade Maravilhosa De sermos E reconhecermos Que nós somos felizes Vou ficando por aqui Boa noite Tchau minha gente Obrigado